Muito bem, essa aula aqui seria mais para esclarecer algumas dúvidas em relação a sobre pintar em preto e branco ou colorido. Essa dúvida é muito comum, principalmente iniciantes, tá? O pessoal do nível intermediário que tem algumas dúvidas, está fazendo alguns testes aí. E a coisa mais comum, assim, de se ver é esse tipo de coisa aqui, tá? O pessoal normalmente fala que é um problema você pintar com cores, ou parece que se cria uma regra dizendo que seria mais viável você sempre pintar em tons de cinza, tá? Igual esse tipo de comentário aqui eu já vi também, inclusive eu pintei isso aqui, ó. Nunca desenho usando cores, sempre preto e branco e depois colorido. O que você faz com esse tipo de coisa aqui? Ignora, tá? Isso aqui é igual eu sempre falo, é o tipo de pessoa que mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Tem um fundinho de verdade nisso? Tem, mas ignora isso aqui, tá? Sobre valores, tá? Isso tem relação com os valores da imagem. O que isso quer dizer a respeito de você pintar em preto e branco? Isso sim, de fato, é uma regra que acontece o seguinte. Pra você trabalhar com uma imagem colorida, primeiro, ela tem que funcionar muito bem em tons de cinza. E pra uma imagem, você criar uma imagem do zero, você fazer um desenho do zero em tons de cinza, pra que ele fique com bons valores, o mínimo aceitável, certo? É você ter um domínio muito bom sobre os pretos e os brancos, os contrastes, o que vai destacar e o que vai ficar mais em segundo plano. E é exatamente isso que se chama valores, tá? São os valores da sua imagem. Os brilhos, tá? O branco, o preto, o contraste entre eles, a quantidade de informação que vai ter um destaque. Por exemplo, vamos pegar essa ilustração aqui. Vou transformar essa imagem aqui em tons de cinza. Vou criar aqui, ó, uma camada aqui, uma solid color. Vou colocar essa solid color aqui, ó. Zero de saturação, 50% de brilho. Eu tenho um cinza puro, totalmente neutro. Vou trocar aqui pra color. E agora, ele vai me mostrar aqui, essa imagem aqui, os valores dela, perfeitamente, tá? Então, o que eu tenho aqui? Observa quando eu tiro o zoom dessa imagem. Olha que destaque legal. Vou trabalhar aqui com os vermelhos pra mostrar. Um laranja, assim, pra mostrar as luzes. E um azul mais escuro pra mostrar esses valores aqui nas áreas mais escuras. Observa aqui que legal como a imagem guia o seu olhar dessa forma aqui, ó. E aqui tem um contraste. Olha só que legal aqui. E toda essa área aqui, ó, é uma área de fechamento. A imagem fecha e ela dá essa sensação mais ou menos circular aqui, ó. Pra essa criatura ali no centro. Então, na hora da composição, o artista, ele pensou com muito cuidado como ele iria dispor essa luz. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma luz superior vindo aqui, ó. Que ilumina, que é essa parte do chão. Minha luz principal vem ali de trás. E como é uma floresta obscura, isso aqui é genial você criar esse tipo de contraste. Porque o meu fundo é todo escuro. A criatura também é escura. Então, como eu trabalharia de uma forma melhor pra criar uma separação de valores aqui? Contrasta essa criatura com o fundo. Uma luz vindo de trás, tá? Então, isso aqui, ó, é usado de uma forma muito sábia. Então, eu tenho uma luz vindo de trás dessa árvore, desse fundo. Gerando esse contraste aqui, ó. E essa separação dessa criatura com esse fundo de cá. Tá, mas isso é só pra ilustração? Não, claro que não. Por exemplo, essa aqui é uma foto de minha autoria, tá? Aqui não tem foto de manipulação, não tem nada. Aqui é só uma fotografia bruta mesmo. Então, o que que acontece na hora que eu tirei essa foto? Eu tomei um cuidado em relação à posição da iluminação. Bem aí em cima deles, o teto havia cedido. Então, eu tenho um espaço vazio ali onde tá entrando uma iluminação maior. Na hora de tirar essa foto, bem aqui, ó. Nessa região aqui, aqui de trás, fora da foto. Eu posicionei um flash, tá? Um flash, só que eu deixei ele bem mais fraquinho. Só pra dar um brilho adicional aqui. Porque a luz aqui, tava um dia chuvoso, nublado. E esse corredor é um tanto escuro. Então, eu posicionei um flash aqui pra criar essa luz aqui de balanço maior, tá? Então, eu tenho essa luz aqui. Essa luz vindo de cima. E um tanto bom de luz vindo até aqui do chão, ó. Que tá refletindo, tá? Então, na hora de trabalhar essa foto, eu pensei nesses pontos de luz. E na hora de edição, eu sempre penso, eu sempre trabalho. Você pode até ver, inclusive, em algumas speed arts. Eu posso até deixar aqui de exemplo. Eu vou deixar duas aqui do lado pra você ver. Sempre em determinado ponto do meu tratamento, eu venho nas minhas imagens e faço esse ajuste aqui de tons de cinza. O que seria isso? Exatamente isso aqui que eu fiz nessa imagem, ó. Eu crio uma layer de color, por exemplo. Ou eu tiro a saturação da minha imagem, tá? Vou lá e trabalho ela em tons de cinza por cima pra fazer esses ajustes. Olha só essa imagem aqui, ó. Quando eu transformo ela em tons de cinza. Vou até recriar aqui, olha só. Solid color. Colocar aqui 50%, zero de saturação. Então, cinza puro. 80, 80, 80 aqui no hexadecimal. Vou transformar isso aqui em color. E olha lá. Sobre os valores. Observe isso aqui. Quando eu observo aqui de longe, ó. Olha minha imagem de longe. O contraste aqui, ó, do chão com a parede. E essas linhas aqui, ó, que guiam o olhar do espectador aqui pros modelos, ó. Pro sobretudo da modelo, ó. Pras luvas, pro brilho aqui do rifle, tá vendo? Então, tudo que indica o olhar aqui do espectador, ó, tá vendo? Leva pro centro, tá? Nesse caso aqui, nessa imagem, aqui eu queria dar essa ilusão. E aqui eu tenho áreas de sombras bem graduadas, mas com boas separações. Não tá tudo misturado, tá? Então, você vê que tem diferenças entre os tons da grade, as manchas na parede, os buracos aqui na janela aqui, tá? Você tem diferenças. Dá pra você ver, por exemplo, aqui na bota dela, tá? Então, o que é que acontece quando alguns valores se perdem? Observe isso aqui. Olha que interessante. Isso aqui, muitas vezes, você não tem controle. Mas dentro da edição, você pode corrigir isso. Por exemplo, observe esse vermelho aqui e esse tom aqui do verde militar, tá vendo? Esse vermelho aqui e esse verde militar, nessa imagem colorida, você vê uma diferenciação muito boa. Porém, quando ela tem tons de cinza, acabou, emendou, tá vendo? Exatamente da mesma cor. Então, eu tenho eles exatamente aqui da mesma cor. Então, na hora da edição da foto, é muito simples. Você pode criar, por exemplo, uma layer de curvas, caso você deseje realçar mais, ou dão nessa questão dos valores, você clica aqui na setinha, clica nessa setinha. Você pode vir aqui e puxar um pouco pra cima e puxa um pouco pra baixo. Você já vai começar a fazer alguma diferença de tom entre elas. Então, são diferenças sutis. Você pode utilizar, por exemplo, você faz uma seleção na área, ou pega, por exemplo, a Dodge Tool. Vai lá na sua imagem, vou criar uma cópia dela. E que só clareia, por exemplo, nessas partes específicas onde você quer iluminar mais o vermelho. Ou você pode criar, por exemplo, uma camada aqui de Selective Color. O vermelho vem nos seus tons de vermelho, que no caso são esses aqui, certo? Vem nos seus tons de vermelho e aumenta ou diminui a quantidade do brilho. No caso aqui, eu vou deixar os meus vermelhos mais claros, só pra esse valor ficar um pouco melhor. Vou deixar esse vermelho mais claro, só um pouco. E posso adicionar um pouco de amarelo nesses vermelhos. Mas aí afetou a imagem inteira, certo? Clico na máscara. Vou inverter essa máscara. Ctrl I pra inverter. Vou pegar aqui a cor branca e vou pintar só ali nesses vermelhos. E aí você pode fazer isso, inclusive, com essa camada aqui de cor ativa, tá? Pra ficar em tons de cinza. Aí você vai ver que quando eu desativar ou ativar isso aqui, olha só, começa a dar uma diferença. Olha lá, a diferença dos valores, tá vendo? Então se você for trabalhar dessa forma, você pode ir fazendo essas adaptações. Porém, como essa imagem é colorida, olha lá, tá vendo? A diferença dos valores ali. Mas como essa imagem vai ser especificamente colorida, dependendo do caso, você pode pegar mais leve em relação a isso. Determinados valores podem ser iguais. Você não precisa sair contrastando, diferenciando tudo. Você pode pegar mais leve. Mas nesse caso aqui resolveu bem. Talvez eu desejando ele mais laranja, basta eu tirar um pouco de ciano e adicionar mais magenta. Agora esse vermelho tem um vermelho mais vivo, mais brilhoso. Olha só. E aqui nos meus valores, ele já deu uma diferenciada. Observa lá no sobretudo, tá vendo? Tá do mesmo tom e agora ele tem um tonzinho destacado. Mas isso aqui são coisas muito sutis. Igual eu falei, você pode pegar mais leve. Então nesse caso, se aplicando a ilustrações, você pode muito bem trabalhar uma ilustração completa. Nesse caso aqui essa ilustração já tá pronta. Mas você pode muito bem trabalhar uma ilustração, mesmo você tendo um domínio mais intermediário sobre os tons de cinza. É importante você ter esse domínio, tá? Pintar em preto e branco. Trabalhar com desenho grafite. Porque isso é um treino, assim, uma evolução muito grande pra você. Então você fazendo isso, no final da sua ilustração, ou ali na reta final, certo? Antes de você adicionar os demais efeitos. Só pra garantir, é aquilo que eu sempre falo, reforçando. Toda foto colorida, primeiro ela tem que funcionar bem em preto e branco. E por que que essa foto colorida, foto, desenho, qualquer coisa visual, por que que ela tem que funcionar bem em preto e branco? Porque ela funcionando bem em preto e branco, é garantido que os valores dessa imagem estão muito bem definidos. E se esses valores estão bem definidos, na hora que você aplicar a cor, já vai tá muito bem resolvido, tá? Então, e mesmo se por acaso, quando você aplica essa cor, seja fazendo uma pintura digital, uma ilustração, não fique 100%, você é livre pra ajustar isso a hora que você desejar. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, outra solid color, só pra você ver. Vou colocar isso aqui em color. Olha só, os valores estão muito bem definidos, mas caso eu desejasse realçar eles mais, eu posso simplesmente criar aqui uma layer de selective color, e eu posso criar uma layer de curvas. Criando essa layer de curvas, a primeira coisa, pega na mãozinha, vamos supor que eu quero esses tons aqui mais vivos. E eu quero esses tons aqui mais escuros. Agora esse aqui mais escuro um tanto, ó. Basta você clicar, ó, você puxa pra cima ou pra baixo, você pode fazer os ajustes manualmente desses valores. E não ficando satisfeito com determinada parte, basta você clicar na máscara e apaga onde você deseja. Olha lá, já mudei um pouco os valores da imagem. E aqui no selective color, por exemplo, vou desativar essa daqui. Eu quero realçar mais, dar um contraste maior nesses tons de verde. Eu quero os verdes mais claros ou mais escuros. Eu vou lá nos meus canais de verde. E eu posso modificar eles aqui, ó. Posso intensificar um pouco do ciano, ó. Vou ativar aqui e por aqui eu modifico eles, ó, vendo em tempo real esses ajustes. Então, por exemplo, se eu diminuo os pretos, eles vão ficar mais apagados. Eles misturou muito na pedra. Se eu aumento, agora eles têm uma melhor separação. Se eu trabalho aqui com magenta, ó. Se eu adiciono magenta, fica mais escuro. Se eu tiro magenta, fica mais claro. Os verdes, lembrando que eles têm alguns tons de amarelo. Então, eu posso trabalhar isso aqui também, ó. Olha só. Aqui eu vou tirar o magenta, que eu quero esse brilho aqui mais forte. Estou fazendo só uma... algo ilustrativo mesmo, ó. Eu quero esses brilhos mais fortes. Então, quando eu tirar aqui essa layer de color, observa lá a modificação que eu criei na imagem. Então, eu teria ela antes e depois. Está vendo? Ó. Antes e depois. Modifiquei um pouco os valores para criar mais contraste. Então, você é livre para adicionar ou tirar a hora que você desejar. Você pode criar um layer de ajuste de brilho e contraste e trabalhar com isso. Você pode utilizar a ferramenta de Dodge Burn Tool. Vou duplicar essa daqui só para criar uma cópia. Vamos supor que aqui eu desejo dar mais contraste. Você pode ativar lá a sua camada de cor. Vai lá na sua que você está ajustando. Pega a Burn Tool aqui, ó. Mid Tones, uns 5% resolve. Passa aqui na parte que você quer. Você adiciona. Você pode ativar esse Protect Tones aqui, só para ele proteger, não alterar esse tom de vermelho, porque ele pode jogar esse vermelho para um marrom ou um preto. Ó. A hora que eu tiro, olha só. Está vendo? Vai escurecendo. Então, é dessa forma que você pode dar uma trabalhada melhor nesses valores, no refino da sua imagem. Fazer isso aqui que eu estou te mostrando agora, é a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que você fez uma ilustração em grafite. Você fez um desenho em grafite, lápis, papel. Quando você termina, você tem aquelas partes do retoque, correto? Você volta lá nas partes pretas para dar um pouquinho mais de contraste. Você faz um retoque, dá uma apagada em alguma coisinha para deixar um brilho maior. Exatamente isso aqui, aquele retoque de dar uma escurecida num pedacinho, de escurecer mais uma linha específica, e lá escurece os cílios, por exemplo, da sua modelo, dá uma escurecida maior. Exatamente esse retoque que você faz no tradicional, é esse retoque que você faz aqui. Ele é necessário e vital para a finalização da sua imagem, tá? Então você pode observar essa questão dos valores aqui, muito bem definidos. Olha lá, aqui os valores bem definidos, você consegue identificar o rosto dela aqui, está bem separado ali do fundo, tá? Muito bem separado, e aqui esse brilho, você vê aqui as variantes dos fios de cabelo. Mas não necessariamente quer dizer que a pessoa fez esse desenho preto e branco e coloriu depois. Porque você fazer um desenho preto e branco para colorir depois é um problema, por quê? Porque você vai ficar refém de camadas e modos de mesclagem. Então se você tivesse essa imagem preto e branco e fosse colorir ela, as únicas saídas que você teria seria trabalhar com camadas de multiply, de color ou de matiz. E isso é um problema, porque você vai ter uma imagem limitada a modos de mesclagem. Você não vai poder explorar isso aqui tudo, tá? Você vai criar uma limitação. Então é melhor você criar... Você quer uma imagem preto e branco? Crie ela em preto e branco do começo ao fim. Você quer uma imagem colorida? Crie ela colorida, do começo ao fim. Na hora da finalização, crie uma camada de color, igual eu mostrei aqui. Trabalhe ela em preto e branco, só para você criar os contrastes, melhorar e refinar. Deleta isso aqui depois, tá? Deleta depois. Só clicar, arrastar e jogar aqui na lixeira e pronto. Você pode fazer essa camada de ajuste, só para você ver ali melhor a questão dos contrastes e dos valores em pontos específicos. Vai lá, faz o refino e exporta a sua imagem. Tá feito. Seja com foto, seja com ilustração e com foto manipulação. Então você não precisa preocupar. Comentários igual esses aqui, ó, tá? Esses aqui ou quem fale isso aqui, ó. Quem fala isso aqui normalmente é amador, tá? O pessoal confunde algumas coisas e fica meio perdido na hora da execução. Mas é normal, tá? Isso aí é tranquilo. Se você ir para a ciência, com a prática aí, com muito trabalho e estudo, você vai vendo e sabendo diferenciar melhor. Tem diversos estilos, diversas variantes aí de formas de trabalhar com pintura. Inclusive, eu posso deixar aí abaixo uma aula onde eu mostro vantagens de você trabalhar com o Grayscale. Eu deixei o Gradient Map. Você colorir um desenho em tons de cinza com o Gradient Map tem suas vantagens também, tá? Mas no geral, e reforçando, uma imagem boa, colorida, deve funcionar primeiro muito bem em preto e branco. E para fazer isso, basta você seguir os passos aqui que eu demonstrei. Pratique muito preto e branco primeiro, antes de sair praticando cores. E vai trabalhar com cor, faz cor do início ao fim. Vai trabalhar com tons de cinza, faz tons de cinza do início ao fim. Espero que tenha ajudado. Obrigadão. Valeu demais. Sucesso. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo está aí na descrição. E vai trabalhar com tons de cinza do início.